P é o centro de um círculo e é também o vértice do ângulo correspondente ao arco verde, este P aqui. A amplitude do ângulo P é 0,4 radianos, desta vez dão-nos a amplitude em radianos em vez de graus, e o comprimento do raio é 5 unidades. Então, o comprimento do raio é 5 unidades, é este comprimento aqui. E calcula o comprimento do arco verde, este comprimento aqui. Bom, aproveito para relembrar que radianos, estamos a falar de uma outra unidade usada para medir amplitude de ângulos. Para percebermos melhor o que é um radiano, tirei da Wikipédia esta animação muito interessante. Temos uma circunferência de raio R. Se pegarmos neste raio e o curvarmos, ele vai corresponder a um arco cuja amplitude designamos por radiano. Aqui temos um radiano, dois radianos, agora três, e podemos verificar que um semicírculo são π radianos, ou seja, um pouco mais do que três. E um círculo completo, o ângulo giro, corresponde a dois π radianos. Portanto, 360 graus é igual a dois π radianos. Vou escrever essa relação aqui. 360 graus é igual a dois π radianos. E agora vamos tentar visualizar isto. Podemos imaginar π como o centro deste círculo maior. Deste círculo maior. E este ângulo, que mede 0,4 radianos, intercepta este arco verde. Para resolvermos isto, aliás, primeiro desafio-vos a pararem o vídeo, como sempre, e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Qual é o comprimento deste arco, dada a informação de que dispomos? Presumo que já tenham tentado. Acabámos de ver e descrever que um ângulo giro é igual a dois π radianos. Dois π radianos. E sabemos também que o perímetro de um círculo é 2π vezes o raio. Então, agora basta fazer uma regra de três simples. Por isso é que já escrevi desta maneira. Sendo assim, 0,4 radianos será x. Então, isto será igual a x, que é o comprimento do arco. Isto será igual a 2π vezes o raio, vezes 0,4 radianos, tudo sobre 2π radianos. Estes cancelam-se. Radianos corta com radianos e ficamos apenas com raio vezes 0,4. Se o raio mede 5 unidades, será 5 unidades vezes 0,4, ou seja, 2. Este arco verde mede 2 unidades de comprimento.